E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou aqui falar um pouco sobre os participantes do BBB, né? Eu sei que, principalmente sobre a Bianca Andrade, que é o foco desse vídeo. Enquanto eu vou falando, eu vou... é que eu tô até... na verdade é assim, eu tenho esse blazer... Ah, não, não fala. Eu tenho esse blazer, que ele era de zebra, né? Tipo, ele era todo preto. Só que assim, é muito difícil de usar e eu tô tentando clarear ele e deixar ele branco. Tô fazendo calhada? Tô. Se der uma olhada, depois eu pinto ele, né? E é isso. Calma a boca, papai, não. Então, enquanto eu vou falando, eu vou... Pondo cândido a ele, que é isso que eu tô fazendo. Bom, então, lá no BBB tem o pessoal que é chamado de camarote, que são as pessoas convidadas, celebridades e pessoas famosas, pessoas convidadas, assimilaram convidados. E tem o pessoal que é chamado de pipoca, que eu entendo a interpretação, que são pessoas que vão estourar ainda, tão ali no lixo, vão estourar ainda no Brasil. E assim, gente, aparecer na televisão assimilam a isso. Internet é uma coisa, a televisão é outra. Na televisão, o Brasil todo vai assistir aquilo lá. O Brasil tem quase 300 milhões de pessoas, por aí, não é? 250 milhões, alguma coisa assim. Então, assim, é um número totalmente diferente do que a internet. A internet é a branca geral, a branca geral. Mas a televisão é aquela coisa, você ligou, é aquilo lá. É aquilo ali que você vai assistir. Então, assim, o Brasil todo vai ver. Então, como é, façam essa diferença. E antes de tudo, o povo tem que parar de mimir. De ficar, ai, estou incomodando com qualquer coisa. E ficar falando, ai, mas tinha tantas pessoas que tem oportunidade. É, pessoas que estão precisando de dinheiro. Gente, BBB não é entrevista de emprego. Começa por aí. Não é um currículo que você vai entregar e tal, tal, tal. Então, é audiência, televisão, é uma coisa pra puxar em público. É dinheiro que envolve, entendeu? Então, assim, para que esse mimimi... Ai, tinha tantas pessoas que mereceriam estar ali, tal, tal, tal. A gente para de mimimi. Cada um tem os momentos. Cada um tem a sua hora. Cada um merece aquilo que correu atrás ou conquistou. O pessoal que está ali, gente, são pessoas que correm atrás da vida e que merecem. É isso. Você tem que torcer, independente de coisa que é coisa, ser positivo, ser bom. Não ficar de mimimi. Ai, por que isso? Porque, assim, você ficar para reclamar de tudo, ninguém vive. Né? Porque, é... Eu acho que, ultimamente, essa coisa de... Ai, tipo, tudo em qualquer coisinha incomoda alguém. Ai, você falou um pouco mais alto com a criança que fez birra. Ai, porque isso é... Tipo, eu acho que tem muito meio em mim. Entendeu? Eu estou tentando fazer uma colocação. Eu acho que as pessoas estão se reclamando de qualquer coisa. E é isso. Está muito chato, muito chato, muito chato isso. É irritante, insuportável. Reclamando de qualquer coisa. Ai, por que você tem que tocar o cabelo na rosa? Porque eu não gosto de rosa. Tipo, ninguém é obrigado a gostar de nada, mas respeitar, sim. Tá? E, enfim, vamos lá. Sobre a participação da boca rosa. Deixa eu pegar o negócio mesmo. Bom, pra quem sabe, a boca rosa, acho que ela tem 8 milhões no YouTube, um monte de coisa. Ela é uma menina lá no subúrbio que começou a acreditar nela, começou a correr atrás. Porque assim, imagina, gente. Se na vida, pra nós, já é complicado. Imagina uma pessoa que é famosa. Porque assim, a nossa vida já é complicada. Ou é falsidade, ganância, saúde mental, você se alimentar bem, ter uma mente boa, conseguir um trabalho bom, o estudo, namoro. Gente, é muita coisa que mexe com a cabeça. Então, imagina uma pessoa famosa, milhões de pessoas se intermetendo na sua vida. Deve ser uma bosta. Tipo, o psicológico é uma coisa louca. Vai deixar sua mente louca. Então, imagina pra nós, que não somos anônimos, vamos dizer assim, como a vida já é difícil. Agora, imagina um monte de gente ficar de picuinha, nhenhá, 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 nhenhá. E eu já vi várias pessoas que se colocam na posição de tipo de hater, vamos dizer assim A ideia é respondida pela pessoa, fala assim, nossa, você me respondeu Tipo, gente, é só pra chamar atenção, aprendam a não ofender as pessoas Uma coisa muito simples, não faça aquilo que você não quer que façam pra você E uma coisa que eu aprendi, tratar as pessoas do mesmo jeito que elas te tratam Entendeu? Então é isso, eu acho que as pessoas sempre tem um pouco de consciência, um pouco de empatia Parar de se incomodar com coisas irrelevantes, que não vai mudar nada na sua vida Coisas que, ai, é chato, qualquer coisa incomoda, qualquer coisa é coisa chata Qualquer coisa é uma questão de briga, qualquer coisa é isso, sabe? É cor de cabelo, o corpo, o que a pessoa decide, né? Gente, para, isso é muito chato, só queria dizer isso As pessoas melhorem, as pessoas melhorem, sejam pessoas boas, sabe? Nada é perfeito, eu também me incomodo com muitas coisas Só que uma coisa que eu aprendi na vida Nem sempre é necessário você falar a verdade, entendeu? Uma coisa que é assim, eu sou muito verdadeira nas coisas E eu aprendi também que ser verdadeiro sempre não é bom, entendeu? Então, por exemplo, tem coisa que você olha, engole Não há necessidade, tem coisa que não tem necessidade de falar, entendeu? Tem coisa que dá para passar, tem coisa que dá para você engolir, entendeu? Então, uma coisa que eu aprendi recentemente é isso Tem coisa que não tem necessidade mesmo de falar Às vezes você está na flor da pele, está ali, tipo, mano, ignora Engole E não precisa falar Tem coisa que não há necessidade de falar Espera aí Enfim, tem coisas que não tem necessidade de falar E vamos lá, agora vamos falar sobre os participantes Resumindo, gente Melhorem como pessoas, entendeu? E é isso Cada um merece aquilo que corre atrás E é isso É oportunidade, é oportunidade Bom, é Boca Rosa Uma da, acho que a terceira integrante que foi anunciada É da BBB Participante, né, na verdade E assim, eu fiquei muito feliz Muita gente fala assim Ai, pelos números dela É irrelevante a outras pessoas que não tem nada Gente, número não vai mudar nada Números, só número Números é número Entendeu? Não é porque ela tem 8 milhões E a pessoa tem 30 mil Ou nem isso 5 mil pessoas no Instagram Porque as pessoas relevam muito essas coisas Tipo, de números e números De não, não tem nada a ver isso Entendeu? É bom pra trabalho Que são pessoas fiéis Que estão lá Assim Mas isso não vai mudar nada É... Você ter um milho na sua conta Não vai mudar a pessoa que você é na vida É basicamente isso Então assim Ninguém é melhor que ninguém Começa por aí E aí Muita gente fala Ai, a Bianca Andrade não deveria estar lá Ai, tinha tanta gente que tinha oportunidade Gente, é uma oportunidade pra vida dela É o que eu tô falando Televisão e internet é totalmente diferente Na televisão você liga As pessoas são obrigadas A assistir o que tá passando ali Se não quiser Não assiste Véia coisa A internet não Você pode buscar o que você quiser Então não tem tanto impacto De views assim no momento Entendeu? Ainda mais o BBB Então assim, pensa Ela é uma empresária hoje em dia Ela não é só uma influência digital Ela começou lá de trás Foi conquistando Foi correndo Errou Fez coisa... Fez merda Fez coisa boa Todo mundo erra na vida Só que as pessoas têm o problema De não assumir seus erros Né? Então Inclusive as pessoas que criticam Normalmente Gente, todo mundo já errou na vida Só que assumir os erros É difícil Então assim Não criticar Ai, mas ela errou ali Ela não assumiu Tenho certeza que você já mentiu alguma coisa Todo mundo mente alguma coisa na vida Às vezes a pessoa pergunta Você tá bem? Às vezes você não tá bem Você fala Tom, você já tá mentindo Entendeu? É... E traição não é só relacionamento Não é só namoro É amizade Família É... Pessoal É um monte de coisa Então assim Não critique o outro Se você também já é um Eu sempre fui assim Então não adianta Vai lá criticar Se você também já fez isso Se você já errou na vida Então assim Pensa antes de falar E então O que eu tô tentando dizer É o seguinte A televisão O que vai trazer pra ela? Visualização As pessoas vão conhecer mais E ela Inclusive Ela é uma empresária Hoje em dia Não é só youtuber Ela tá correndo atrás Da marca de maquiagem dela Fazendo as coisas De cabelo dela Então ali pra ela É um investimento Entendeu? Onde mais Vamos dizer assim 300 milhões de pessoas Vão estar vendo ela Vamos dizer assim Então é uma coisa Que vai trazer impacto Pra vida dela É um investimento Né? É um investimento pra ela Então por isso E assim Quem que nunca assiste BBB? Um monte de gente Então assim Ai, mas ela não merecia Imagina se um famoso Ganhou um milhão e meio Porque ele mereceu, cara Não tem essa Ai, a pessoa ali É pobre Não era o momento dela Talvez ela vai conseguir Coisa melhor lá na frente Então assim Números São números Além do BBB Todo mundo vai ter Uma oportunidade incrível O primeiro que sair O segundo que sair Todo mundo Então assim Parem com essa coisa Tipo, ninguém Ai, ele não merece Mas merece Merece sim Reconhecimento Chegou até lá E você tá ali É porque Tem um trabalho incrível E é isso Você tem que torcer Por que você vai falar que não? Entendeu? Por que não? Por que ela? Por que não eu? Entendeu? Por que não eu mesmo? Tem que estar lá assim Né, linda? Tem que estar assim Falar pra ele Né? Né, coisa linda E aí É isso O que eu quero dizer Fiquei muito feliz Sorte pra ela Que ela venha Que todo mundo ali Tenha a melhor experiência Da vida E todo mundo Que ela ali Merece Não tem essa De ai Porque ai Tem tantas pessoas Necessitadas Gente Vocês já viram Na internet Um pessoal fazendo A rariane Alguma coisa assim Fazendo vaquinha De dinheiro Pra ela conseguir mais Então assim Gente Para Porque tipo Tem coisas Que as pessoas Fazem na internet Que poderiam ajudar As outras E não ajuda Porque não quer Cara Ai vai jogar Nas costas Por causa De uma menina Que já tem tanto E tá no BBB Gente Ela merece Sim Recentemente Eu vi esse negócio Lá De uma entrega Uma ex-participante Do BBB Acho que a que ganhou Que não ganhou Sei lá Que tava com um milhão e meio E tavam fazendo vaquinha Pra ela conseguir mais dinheiro E conseguiram Tipo acho que em dois dias Mais de Duzentos mil reais Alguma coisa assim Na vaquinha Então assim gente As pessoas são gananciosas E querem reclamar de coisas Nada a ver Entendeu Tem um monte de ONG E já nada Vem para Entendeu Então por favor Pense um pouco Pesquisa Antes de qualquer coisa Pesquisa Antes de falar qualquer coisa Basicamente é isso E outra coisa Ai a Manu Gavassa Adorei que ela tá lá É É uma Artista incrível Uma cantora incrível Por que que ninguém Criticou ela? Entendeu? Eu adoro ela Fiquei muito feliz Vou assistir agora Por causa disso Assim não critico o outro Porque Ai gente Para Tá Todo mundo ali merece Todo mundo é incrível E é isso Tá Fiquei muito feliz E esse que eu queria falar Sobre o BBB Sobre principalmente Sobre a Andrade Que o povo adora Meter o pé atrás Quem nunca errou na vida Quem nunca fez merda Entendeu? Agora ela evoluiu Todo mundo amadurece com o tempo E Gente Eu vou errar na vida Por um resto da vida Eu vou errar muito ainda Todo mundo vai errar muito ainda Na vida Ninguém é perfeito Todo mundo é de carne e osso Então assim Para de criticar o próximo Se você já fez A mesma coisa Se você já errou na vida Então assim Torça Seja uma pessoa positiva na vida Não fica assim Incomodando Eu criticando Qualquer coisa Tipo Ai peidou ali Ai que nódio Tem que ser Não Ai para Por favor Se preocupem com coisas relevantes Tá Mas é isso Eu espero que você tenha entendido E é isso Você vai fazer Tá me mordendo Você tá me mordendo Você tá me mordendo Você tá me mordendo Por que você tá me mordendo Por que você tá me mordendo 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 Então é isso gente Um grande beijo Manda um beijo pra eles Manda um beijo pra eles Um beijo Tchau